Em entrevista ao programa Unify Acontece, Dom Villar fala em como pretende trazer a experiência dele para trabalhar com jovens para a Diocese de São João. Eu inclusive perguntei se mudando de Mato Grosso, sendo referencial lá, se eu iria deixar essa comissão nacional, eles disseram, não, continua. Porque são os quatro anos que a CNBB tem como referência. E aqui também, como fiz lá na Diocese de São Luís de Cáceres, no Mato Grosso, a gente tem que priorizar a juventude, tem que priorizar esse projeto de vida que o jovem tem em relação à sua vida, sobretudo dentro da igreja. Então, gostaria muito, com as assessorias que a Diocese já tem, e depois com as realidades aqui presentes, eu primeiro conhecer, depois organizarmos juntos este caminhar com a juventude. Antônio, qual é a sua visão hoje, depois de toda essa sua vasta experiência de trabalhar com jovens? Qual a visão que o senhor tem hoje do jovem? Qual é o ser fio desse jovem hoje no Brasil? O jovem é o radar da sociedade. É ele que capta os sinais dos tempos, como dizia São João XXIII no Conselho Vaticano II. É ele que está mais sensível ao novo da sociedade. Então, estar com jovem é poder ser maleável, aprender sempre o novo, é dialogar com a realidade, que flui sempre. Então, é importante que a sociedade não deixe o jovem, sim, para o futuro, mas o assuma como presente. Então, o protagonismo juvenil dentro da sociedade é fundamental para que ela se renove e não fique caduca. É apegado a ideologias, porque o jovem, ele pode ser presa fácil, refém até, das ideologias, mas ele tem espírito crítico. Eu trabalhando na formação, percebia que, refletindo com os jovens, colocando as bases, até de um plano anual, o que nós queremos como metas e tal, eu percebia que eles eram muito mais radicais do que eu. Então, nisso, a gente sempre se refaz, se renova, não é? E sabendo também colocar limites. O jovem quer segurança. Ele não quer ir na onda, na moda, simplesmente. Ele quer limites. E sente a segurança naquele que representa um testemunho, uma autenticidade, uma coerência de vida. Enquanto que ele se desilude facilmente daqueles que têm belos discursos, mas que, na prática, não convencem. E, doutor, como é que é possível fazer com que esse jovem exerça a sua plenitude de juventude, cercada de tantas incoerências de uma sociedade tão consumista, tão capitalista e tão exigente de valores, que ele, às vezes, não os tem? Eu olho para São João Bosco, meu pai, mestre, fundador dos salesianos, da família salesiana, que começou a trabalhar com aqueles que estavam na rua, vinham do campo, na Revolução Industrial, e, de repente, percebia neles carentes de respostas, seja de educação, de profissionalização, para o seu ganha-pão. Famílias que eram carentes, que não tinham condições de vida. De repente, ali, eles sentiam um crescimento e também, não só, Dom Bosco dizia, bons cristãos, honestos, cidadãos. É o lema de Dom Bosco, né? Para a educação da juventude. Bons cristãos, porque não dá para separar a evangelização da educação. Evangelizar é educar, educar é evangelizar. Então, é essa ligação. Depois, dizer que o jovem tem que ser protagonista, é acreditar no jovem. E Dom Bosco dizia sempre, né? A razão é o diálogo. Você não vai querer ensinar para uma criança já o que o adulto sabe. Mas o porquê da criança, por que isso? Tem uma medida certa. Você responde ao porquê da criança. No dia seguinte, ela pode perguntar algo mais. Então, seguir esse processo educativo é importante. Porque a sociedade enche a cabeça da criança, do jovem, muitas vezes com expectativas ilusórias que levam ao desespero, ao suicídio até. Há uma inadequação, como no Japão, por exemplo, você vê quantos suicídios, ou em países da Europa, que tem de tudo, mas não tem o sentido da vida. Não tem essa gradualidade de acompanhar a realidade do adolescente e do jovem.